salve salve galera do moído tem uma coisa pra mostrar pra vocês galera olha essa piscininha natural aqui olha um calor danado e eu aqui mostrar pra vocês onde eu estou olha isso aqui galera essa está num trem chique galera olha olha agora vou mostrar um negócio mais bonito pra vocês olha essa cartela olha vou mostrar um negócio pra vocês top de brilhinha olha que coisa mais linda galera olha pra isso galera olha isso aqui é uma propriedade para analisar particular eu pudei o muro ali só pra mostrar pra vocês aí ó aqui em cima é um viaduto tá vendo a rodovia passa aqui e eu vim aqui eu falei pra vocês galera aqui é a serra da canastra aqui é um lugar de muitas águas entendeu tem muitas cachoeiras entra no youtube e coloca lá assim ó cachoeiras delfinópolis não é aqui onde eu tô em delfinópolis eu tô em outras cidades aqui entendeu mas é muito lindo demais isso aqui vale a pena galera olha olha pensa num cara que gosta de água e nadar é eu é que aqui é muita correnteza mas ali ó tem uma prainha ali ó tá vendo ó tem uma prainha ali tem uma areia tem tudo ali dá pra nadar show de bola é isso que eu mostro pra vocês galera tá vendo ó o bom de você ser motorista é isso daí ó olha os lugares que você conhece entendeu não tem preço do parque galera tem água mais pança lá pra baixo tá dá pra você nadar olha isso aqui galera ó a transparência dessa água ó olha a transparência dessa água só aqui na serra da canastra olha isso aqui ó se eu tô com tempo mesmo se eu tô com uma galera olha aqui ó isso daqui é uma piscina natural feita pelas pedras ó ela deve dar mais ou menos aqui assim ó só pra você pegar e relaxar entendeu são muitas quedas d'água entendeu é top de linha isso daqui é muito lindo eu adoro esse lugar olha pra isso galera ó olha pra isso galera ó olha que pegadinha ó isso é ficar um outro ângulo ali ó pra vocês verem olha essa filé que sobra aqui ó olha que sobra aqui ó olha que sobra aqui ó olha lá ó olha que sobra galera ó olha que sobra aqui ó olha que sobra aqui ó ó Mesa na morrida, namorado no lugar desse até eu queria. E vamos lá. Vamos acelerar o carrão porque o trabalho continua. Falou, galera. Tudo que é de bom para vocês aí. Tenha um belo dia para todos. Se entendeu e compreendeu, mal assombrado sou eu. Fui, galera. Deixem seus comentários aí que está um calor. Só não vou entrar porque eu estou com um pouco de pressa. Se eu estivesse com mais uma companhia, alguma coisa aqui, tenho certeza que eu ia pegar e fazer um vídeo e nadar. Ficar top de linha. Falou, gente. Um abraço. Se entendeu e compreendeu, mal assombrado sou eu. Fui.